E hoje, nem só de chocolate ou relógios vive a Suíça, muito pelo contrário. Suíça se tornou esse ecossistema, o banco mais seguro da Europa. E o mais interessante é o seguinte, que ainda assim, eles não se contentaram simplesmente com esse status e já estão investindo em um sistema próprio de blockchain de criptomoedas. Mas criptomoedas, Joshua, Bitcoin, será que isso aí é seguro? Será que vale a pena investir? Todas as vezes que houveram revoluções em relação à inteligência monetária, sempre houveram questionamentos, porque você está trabalhando de um novo idioma que você não conhece. O fato é que o mais interessante hoje é você estar se interessando em entender o processo como um todo de blindagem patrimonial e principalmente de expansão dos seus negócios, profissão da Europa. E aí